Meu Coração Meu Coração Não me vejo de quem tem carros, carroças e montes. E vejo-me de quem bebe, água nas tuas fontes. E vejo-me de quem bebe, água nas tuas fontes. Rindoinho, nossa terra, não é vila nem cidade. És uma terra tão bela, onde brilha a mocidade. Onde brilha a mocidade. Onde é sempre o meu desejo, és uma terra tão bela. Onde brilha a mocidade. 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 Obrigado.